E é importante, é essencial na verdade, né? Essa questão da gente poder rir de situações que aparentemente vivemos e não damos tanta importância. E chama atenção isso, né? A gente precisa rir mais, precisa estar mais junto com as pessoas, ter essa troca. E as pessoas ainda ficam meio que inseguras, né? De expressar um sentimento tão bom. Então, mesmo que, como ela fala, a sua risada seja diferente, seja pra dentro. Mas são questões do dia a dia que ela fala, que nós passamos também, né? Que é importante, que é saudável e que às vezes a gente não vivencia com tanta intensidade. É uma oportunidade que a gente tem de rever esse conceito e aproveitar e fazer com que isso aconteça. Recomendo o espetáculo pra quem quer dar risada, então? Gente, vem pra cá, vale a pena, sensacional. E aí